Quero ver, sai do chão! O meu nome é o carro, soltando o nosso lixo em anães Pois são mais, tira o pé do chão, amor! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Revejamos de ser feliz aqui na frente Fazendo em mim Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Revejamos de ser feliz aqui na frente Eu me perdi pra sempre Já me visei naquela vida tão bacana Me vacinei de tudo que podia me pegar com a minha anães Me vi mais! Eu ando muito afim de experimentar Eu quero mais! 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 Eu beijamos de ser feliz aqui na frente Eu e o sábado, uma vida de novo A cabeça baixa, sem ninguém me dava Da minha paz Agora que mudou a situação Joveu da minhota, um sonhado, um lenço, um estímulo Eu quero o pé, sai do chão pra me morar Eu quero mais 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 Cadê o grito da galera? Eu quero mais 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 Eu quero mais